Estou e tu és princesa De repente se fez luz A senhora do pé de cruz Pedirão com devoção Houve grandes experiências E todos os seus potências Ficarão em salvação Viva a pia Com muita animação Viva a história É a nossa tradição Viva a pia É este o nosso dia Vamos todos festejar Com muita alegria Viva a pia Com muita animação Viva a história É a nossa tradição Viva a pia É este o nosso dia Vamos todos festejar Com muita alegria Viva a pia Viva a pia Viva 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 a pia Já levado na ideia, a senhora agradecer Não vou me der um momento, não ficar em esquecimento De qualquer coisa a fazer E a partir deste dia, foi criada a Romaria Estou no ex-Araninha Em tempo de violência, foi criada esta beleza Andando a festa da pinha Viva a pinha, com muita divação Viva a chorinha, é a nossa tradição Viva a pinha, é este o nosso dia Vamos todos festejar, com muita alegria Viva a pinha, com muita divação Viva a chorinha, é a nossa tradição Viva a pinha, é este o nosso dia Vamos todos festejar, com muita alegria Viva a pinha, 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 v Transcrição e Legendas Pedro Negri